Estamos de volta com mais um sensacional led de pilantria, e agora eu vou estar em uma equipe, eu vou botar, como eu acabei de jogar com o Rubble no lugar do Frog, do Glen, eu vou agora usar o Glen, junto com a Ayla, e vai ficar com esses negócios de força mesmo, vida que segue, e vamos subir a toca atirando, eu vou subir ela o mais rápido possível, vou chegar aqui, tem essa galera aí para enfrentar, a galera para salvar, cara, o pessoal está muito sangue nos olhos, que isso, tá, fode aí galera, Tá, aqui é o momento que eu libero o Kino, então é isso aí, assim que eu estiver saindo com o Kino resgatado, se você não tiver libertado as pessoas aqui, ele vai libertar, mas o mais importante é que ele vai abrir essa área aqui para poder passar, é, cara, não lembro que lado é não, eu vou pisar aqui, opa, bem, eu estou achando que esse é o lugar certo, pronto, é, aqui eu tenho que apertar, apertar, opa, esse botão forte que mostra, cara, que eu faço muito, mostra, aperta esse botãozinho, bonitinho, ah, caramba, bem, ah, achei que ia enfrentar já, mas a partir do momento que eu passar por essa porta, eu já vou estar, é, para enfrentar, é, a segunda versão do Nisbell, que é o, o mini-boss, ele foi o boss principal na última vez que eu estava aqui na pré-história, mas, agora ele está com, como personagem secundário, né, como, como mini-boss, né, e o poder-eventing não deixa a gente só passar ainda, vou começar com o Luminear, que aí já vai descer a defesa dele, ainda vai dar um dano do caramba, caraca, caraca, isso foi forte, tipo, pra que ele tenha a defesa afetada por isso, mas, é isso, boss finalizado, eu poderia ter tentado roubar ele, né, dei mole, Bem, aí você vem aqui no canto, divide em tudo, pega o do meio, ativa isso aqui, agora a porta lá tá aberta, tem uns save points lá que você consegue ativar, mas pra mim não vai servir de nada, então não tem porque eu me preocupar com isso, ok finalmente chegamos na sala da Zala, logo atrás dele tá o Black Tirano, é o Jossu, o Super Ether, ela é demais, fala rapaz! Vamos lá, essa batalha que já durou tanto numa época distante, vou tentar roubar, roubar o Black Tirano. Opa, não sabia que ele dava isso, legal, agora tem que esperar ele baixar a defesa dele, tá, começou a matar, vamos ver como é que é esse ataque 3D, pô, forte! Vou só dele mesmo que aí, pô, tira a vida pra caramba! Foi? Foi! Três golpes dele já foi o suficiente, e é isso aí, mais um Mestre Derrotado, e esse é o momento onde o Labros chega na Terra pela primeira vez e se estabelece como um gigantesco parasita planetário, e agora a gente foge nos nossos Dactyls, enquanto caem uma bola flanejante pra destruir a porra toda! E é muito bom, né, porque o Meteoro que deixou os dinossalos extintos é uma, pô, isso é uma grande releitura, tipo, maravilhosa! Utilizaram muito bem algo na história do mundo pra uma questão de storytelling! E acho muito legal também o fato dos Reptiles serem meio que mais avançados que os humanos da época! Tá, agora a gente tá aqui na frente, né, se eu pegar por aqui, aparece o portal! Se eu pegar esse portal, a gente vai pra Dark Ages! Então, o que acontece? Como eu já vou ter que ir pra casa de qualquer jeito, eu vou salvar aqui, que aí quando eu for seguir a história eu sigo por aqui, sabe? E eu acho que isso não vai me levar pro fim dos tempos, eu acho que vai me levar pra caverna, que eu vou ter que... Não! Ai, que maravilha! Não achei que fosse acontecer isso não! Tô muito feliz, tô muito feliz! Então é isso, já vou enfrentar logo aqui! Eu acredito que essa batalha vai ser rápida, né, tipo... Pô, a galera tá com um dano, assim, muito absurdo! E aquilo também, né, quando eu tava com o Frog e a Marley, você já vê que, tipo, fica uma situação meio desconfortável, porque... Eles dois meio que são suportes, né? Ah, eu tendo dois suportes... Dá uma atrapalhadazinha... Só que aí, tendo ele como suporte e... Dois pros dois pra dar dano, 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 muito dano... Já fica um pouco mais tranquilo! Sinceramente, a... A... A Luka no lugar dele funcionaria melhor ali! E ficar... Ia ficar sem healer, né? Mas... O que é que segue? Quem precisa de healer quando você tem... Porreiro de... Ah... Qual o lado da parada? Pousa a esquerda nesse braço! Ah, é... O cachorro bate e... Deixa o... Desconcertado! Vou machucar esse braço! Que é bom que eu coloco esse bloco... Ele vai... É... Matando a esquerda, que tem menos vida! Ah! Ah! Então é isso! Ele revive o corpo! Simplesmente no momento que... É... Vamos lá pra ganhar isso logo! É... Ele tá quase morrendo já! Eu vou usar um... 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 Não morreu! Um... Opa! Remix! Tá! Agora com isso... Esse braço tem que cair cara! Ah, caiu, será que, vamos ver, o que vai acontecer com quem, beleza, só o trono, ficou de boa na cabeça. Mas, enfim, é agora esse momento que a batalha realmente começa a conquistar, né, porque a gente pode dar dano diretamente nele. Ah, eu acho que é melhor usar queda e ele usar light blue. Que, pô, isso aí já dá quase 3 mil de dano, o outro dá tipo 3 e 600, ou eu prefiro dar 2 e 900 e depois dá mais 2 e 300 contra o outro separadamente. Ah, quanto fogo. Ah, eu vou voltar e quero reconciliation com a atualidade. Ah, não é um panic. Ah, bom lá. Agora, 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 que orgulho, sei lá, eu acho que falta pouco para ele morrer, então eu vou usar o que, o que der para ele usar, ah, foi, eu podia ter usado aquele item lá que ele, é, diminuir o consumo de MP na island, ela ia ficar, tipo, absurda, caraca, principalmente com esses golpezinhos, cara, esse golpe dela com o Glenn é absurdo, é muito dano. Pronto, e vamos lá, começar a terceira e última batalha, terceira não, né, porque eu não tirei a primeira, só tem a carcaça lá do desgraça, Ah, pô, vai um ataque falcão, tá bom, peguem todo mundo, legal, eu não sabia. Opa! A gente vai ficar com o quê? Tá, sabia. Alguém ia ficar na merda. Tá, você usa o Panacea de você. Aproveita aí logo e usa o Mega Lixir, pra ficar na moral. Pô, usei na hora bem certa, né, porque se eu tivesse lado antes dele dar esse golpe aí, ia ficar um bom lado. Vamos lá, qual é a queda, né, a queda? Enquanto ele impõe, usa um queda, o clon de explosão ruim, né, porque aí em algum momento ele vai reviver o outro, e em algum outro momento esse do meio vai morrer, né. Já? Caramba. Na real, vou usar o ataque falcão. Porque, pô, isso aí foi uma grande descoberta, cara, que o ataque falcão, ele dá dano nos três, e ainda mata esse aí, tipo, cara, isso aí é muito bom. Enquanto isso, chama no Lumineiro... É, eu acho que eu tava errado, não sei se... não sei se... não sei se a Luka no lugar do Klain ia fazer melhor. Então olha lá, porque pô. Tá, 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 bravo aqui as trações. Ah, ele restaurou a defesa na hora exata, que vacilho! Caraca, esse foi muito vacilo! Aqui ele ia dar muito dano! Cara, isso é muito absurdo! Ah, esse trio engoliu lá! Engoliu com certeza! E é isso! Vamos ver o que esse novo crédito vai nos trazer! O que aconteceria, o que desencadearia o fato de eu ter zerado naquele momento! Isso que eu acho mais da hora! Olha lá! Ele vai ver a estátua do Lagos! Ah! Existem um momento meio Avenida Brasil, né? Aquela condilada na tela! Aparecendo uma situação meio tensa! Então, no fim das coisas, as paradas vão meio que seguir como se a gente não tivesse interferido de uma maneira! Tipo, acabamos chegando numa era nova, toda congelada, todo meio doido! Ou ligar ou foda-se! Porque não parece que tem nada importante para aqui! No fim das contas tinham terras voadoras, pessoas mágicas, falsos profetas, crianças viajando no tempo! Que falam... Qual é a parada que ele fala? Que ele fala que um dos dois... Que os ventos negros estão soprando e que algum deles iria morrer logo! Estava certo, né? Ah! Que aí chega num momento que a gente já cai no plano do... No plano do Magos! Que é para ele morrer para o... Para o Lagos! Todo mundo aí... Oh! Enchendo o peito de cachaca! Meu Deus! O Robo perdeu a cabeça! Que doideira! Tem um Nu ali em cima também! Nunca chega para lá! Acho que a Luca deve estar brigando com o Lu! Ah! Enquanto isso, o único que trabalha na cidade é o nosso querido Janus! Que isso, galera! Apaga esse fogo aí! Tá doido! É verdade, né? Eu nunca... Eu sempre esqueço, porque... Eles têm uma pontaia de terror muito doida! Porque lá no Mews tinham geladeira, fogão, pia... Mas era medieval! Se a história é para ser mudada, pois deixa ser! Se o mundo é para ser destruído, então deixa o ser! Se Deus sumir a existência para haver tal feito, então aceitaria esse destino! Estão chegando, Marlos! Bora, bora! Bora, bora! É o fim! Mais um final concluído! Agora aqueles créditos longos! Mais um final! Aí! Contarem de 10 finais! Faltam 3! Claro que eu vou salvar! Uff! Nossa! Eu acho que eu nunca... Eu nunca zerei tanto... Fiz tanto final tão rápido assim na minha vida! De verdade! E é isso! Agora estamos aqui! Já na... Dark Ages! Tudo nevando, tudo doideira! E... Bem! Eu vou continuar esse percurso! Ver o que esse mundo tem a nos oferecer no próximo episódio! Então até o próximo episódio! É nóis!